Olá, estamos chegando aqui com o plano de jogo desta terça-feira e vamos aos destaques. Brasil de Pelotas quer encerrar esta noite contra o Ceará a sequência de quatro jogos sem vitória na Série B do Brasileiro. A Associação Lajeado de Futsal vence Guaíba e segue com chances de classificação na Série Ouro do Estadual. O projeto Atleta do Futuro desenvolve dez modalidades com jovens das escolas da rede pública de Passo Fundo. Brasil de Pelotas enfrenta o Ceará com o desafio de voltar a vencer uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro. O time está a quatro partidas sem vitória e enfrenta o adversário direto na briga por vaga na elite do próximo ano. Há quatro rodadas sem vencer na Série B, o Chavante acabou deixando o G4 no último sábado, ao empatar em 1x1 com o Tupi em Juiz de Fora. Agora o time está na quinta colocação com 41 pontos e esta noite volta a campo para enfrentar o Ceará no estádio Bento Freitas a partir das nove horas. O técnico Rogério Zimmeros só vai saber da escalação da equipe em momentos antes da partida, pois ainda depende da situação do lateral esquerdo Marlon com dores musculares. Suspenso, o zagueiro Leandro Camilo também está fora. Retornam o volante Leandro Leite e o meia Diogo Oliveira, que cumpriram suspensão no sábado. Se vencer, o Brasil volta para o G4, ultrapassando Havaí e Londrina, ambos com 42 pontos. O Ceará é adversário direto para ingressar na zona de classificação à Série A. Está em nono lugar com 40 pontos, mas se vencer, sobe para a terceira colocação. E pela Série Ouro de Futsal, a Associação Lajeado de Futsal derrota Guaíba e segue com chances de classificação para a próxima fase do estadual. A gente vai conferir a partida na reportagem da TV Univates. A LAF recebeu a AGF de Guaíba, num jogo que a vitória era importante para qualquer um dos lagos. Até porque quem perdesse, podia se complicar a tabela de classificação. E a primeira tentativa veio com a espetada de Marcelo Giba, que Rafinha não soube aproveitar. Mas quem soube aproveitar foi o Carlão. Depois do escanteio, ele colocou. Aliás, colocou no fundo do gol. A LAF 1 a 0. Agora da tentativa de Rafinha pela direita, Trentinho chutou e Roverson pegou. Um minuto depois da falta, Matheus bateu firme e deixou tudo igual no Complexo Esportivo. Faltava três para o fim da primeira etapa. E da bobeira da LAF, Rafinha sozinho errou. 20 segundos para o fim da primeira etapa. Zé Carlos experimentou como deu. Ela desviou e matou Christian. Virada e lajeada. Na volta para o segundo tempo, já tinha passado cinco de jogo. Quando nesse apagão da LAF, quase o terceiro da AGF. E com 12 e 29 de bola rolando, Rafinha, jogada despretensiosa. E da pancada, ela morreu no fundo da rede. Agora, tudo igual de nove lajeada. A LAF 2, a AGF também 2. 7 e 42. Carlão fez o básico, errado. A sorte foi de Christian, que o chute também foi totalmente torto. Agora foi a vez da LAF desperdiçar. E a redenção veio com o capitão. Rafinha teve calma para passar. E Marcelo Giba garantiu a virada. A LAF 3, a AGF 2 no Complexo. Projeto Atleta do Futuro desenvolve dez modalidades com jovens da rede pública de Passo Fundo. Confira com a equipe da UPF TV. De um lado, do outro, esses pequenos no tamanho, mas gigantes dentro d'água, aprendem a nadar. Eles participam do Projeto Atleta do Futuro, que é desenvolvido pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF desde 2002. Hoje, o projeto tem 654 participantes e um envolvimento anual de cerca de mil jovens. A natação é uma das modalidades praticadas pelos atletas. Mais do que competir, eles trocam experiências, aprendem a conviver e, a partir da disciplina adquirida no esporte, melhoram o rendimento na escola. Quem desenvolve as aulas são feitas as monitorias através dos acadêmicos extensionistas, que podem ser bolsistas, podem ser voluntários, e também nós temos os acadêmicos que fazem estágio curricular obrigatório. Nós temos vários casos, assim, que a criança, depois de ter escolhido o curso superior, escolheu a Educação Física e aí resolveu fazer estágio, tanto estágio curricular como a extensão também aqui. E quem já foi aluno pode se tornar professor. Há dois anos, Graziele ensina a outras crianças o que aprendeu um dia. Para mim é uma experiência sem tamanho, né? Gosto muito de estar atuando aqui e, como eu já fui aluna, para mim é sensacional. Para participar das aulas de natação, a regra básica é ter pelo menos nove anos de idade. E essa criançada sabe aproveitar cada segundo dentro d'água. É muito legal porque a gente aprende bastante. Das atividades que tu aprende aqui, o que tu mais gosta de fazer? Da penada, do cachorrinho, do canguru, do tubarão, de várias coisas. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envie um e-mail para planodejogo.tv.com.br. Nós já voltamos. Marquesan fez a lei do pregão eletrônico, obrigando governos a comprar pela internet. Você pode confiar que ele vai governar com transparência. Marquesan conquistou recursos para o postão do IAPI. Você pode confiar que ele vai abrir oito postos até 22 horas. Marquesan lutou para criar uma comissão permanente de segurança pública. Você pode confiar que ele vai colocar pardais monitorando carros roubados. Marquesan é corajoso, honesto, competente. Você pode confiar. Uma família dividida. Dois irmãos em campos opostos. Todos, Marangato. Eu, Ximão. Militam em dois partidos. Onde chafutam os corruptos e os espanhadores do povo. E se enfrentam numa guerra civil. General, não lhe livre! Viva! Os Senhores da Guerra. Estou preso, Major. Isso está no seu programa de governo? Como a má política pode destruir uma família para sempre. Apoio TVE. Sou da geração que sonha com outra Porto Alegre. Eu quero ser feliz agora. Sou Laura 13300. Vai lá! Bom, aqui no Plano do Jogo nós estamos recebendo o Aurélio Melo, que é diretor da Federação de Beat Tênis do Rio Grande do Sul. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, primeiramente, nesse final de semana, então, vai ocorrer uma etapa do circuito. É isso? Nós temos uma etapa do circuito brasileiro no Grêmio Náutico União. É um torneio oficial da Confederação Brasileira de Tênis. É um evento que a gente está esperando aí. Já temos inscrito mais de 200 atletas. Então, é um torneio que vai estar bem cheio. Vai estar legal. 200 atletas. E quantas pessoas são esperadas para observar, assistir? É aberto ao público? Ele é aberto ao público e como ele está junto com o evento do Grêmio Náutico União, que é um festival de cerveja e food truck, que é na mesma área do clube, está esperando mais de 30 mil pessoas. 13 mil pessoas. É, para esse evento. E claro que isso acaba refletindo nos dois lados. Tem que ter uma do Beat Tênis que está no evento social e o outro também. E a previsão é de tempo bom, né? Sim. Desta vez, vamos pegar um tempo, parece que uma temperatura agradável e tempo bom. Bom, e isso é um preparo, uma preparação. Vai ocorrer também mundial aqui em Porto Alegre, é isso? Vamos receber o dia 21, 22, 23 de outubro, o segundo mundial aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro foi o ano passado em Torres, que é o RS Cup. E esse ano se repete aqui em Porto Alegre, numa área nova ali do lado do Bourbon Country. E é um evento onde vão estar os melhores atletas do mundo, principalmente os italianos, que hoje dominam o Beat Tênis. É um torneio com 20 quadros e uma estrutura bem grande, com uma premiação legal também em dinheiro. Sim. E quantos atletas são esperados para isso? Imagina-se mais de 400 atletas. De todo o mundo, então. De todo o mundo. Vem de italianos, americanos, portugueses. E o Brasil, como é que se encontra no Beat Tênis atualmente? O Brasil está muito bem. O Brasil, apesar de ter começado em 2008 a jogar Beat Tênis, que é muito novo para nós, o brancelheiro tem uma habilidade já com raquete. E o Brasil já está entre os melhores do mundo. Tanto que nós já fomos campeões mundiais, temos vice-campeonato mundial. Os italianos ainda continuam dominando em sua maioria, porque os italianos começaram isso aí na década de 80, né? Então tem um chão na frente, né? Mas o Brasil está coladinho neles. E acho que daqui a algum tempo nós vamos estar tomando conta disso aí. A estrutura, o Rio do Sul, como é que se encontra nesse esporte? O Rio Grande do Sul, o Beat Tênis entrou aqui em 2011, né? E ele entrou, a gente entrou com uma experiência e a coisa deu certo. Tem aumentado demais o número de praticantes, né? Principalmente locais com quadras de Beat Tênis que não existiam. E ele tem uma vantagem, né, Marcelo? Tu carrega a tua quadra no carro, né? Eu ando com o kit dentro do carro, eu monto em qualquer praça pública, em qualquer praia, em qualquer viagem. Então ele acaba chamando muita gente pela facilidade de jogar o jogo e também pela facilidade da montagem, né? De uma quadra, né? Atualmente, como é que ele se... Aqui no Rio Grande do Sul não é mais considerado um esporte amador, então? Ele já tem profissionais jogando esse esporte aqui. Ainda pouco, tá? Tem que aumentar, tem que crescer muito. Como eu disse, é muito novo ainda, né? Mas já tem gaúcho despontando na modalidade profissional, né? Mas ainda é um esporte amador, né? Que, na verdade, é o que a gente ainda quer criar essa base, né? Fazer com que mais clubes jogam, mais praça pública entrem, né? Colocar na escola, né? Esse projeto. E eu até no início achei que Beat Tênis poderia ser o... Era uma aposta, não sabia o que ia acontecer. E hoje eu posso te dizer que é uma garantia já de um esporte. E os clubes? Os clubes do Rio Grande do Sul? O União é um dos que incentiva o esporte. O primeiro clube em Porto Alegre que montou uma quadra de Beat Tênis foi a BB Porto Alegre. BB. Lá em 2011, inclusive, a gente se fundou a federação e tal. Depois começaram a vir outros clubes. Hoje já tem no União, tem no Petrópolis, tem no Clube, tem no Professor Gaúcho, Praça Pública, tem na Incol, tem no Muita de Vento. E o resto do Estado também. O interior já está jogando bastante, Passo Fundo, Pelota, Santa Cruz. Onde você está montando uma quadrinha, as pessoas estão ficando. Quer dizer, você apresentou o esporte, elas ficam para jogar. Ele não deixa de ser... Geralmente poderia ser um esporte praticado no verão, mas ele acaba não sendo só no verão, se pratica também. Essa foi a ideia que a gente deu aqui no Rio Grande do Sul, porque, claro, ele é um esporte tipicamente do verão. Aqui no Brasil, começou no Rio de Janeiro. Sim. Mas se você pegar, por exemplo, o Mundial de Beat Tênis, é jogado na Rússia. Sim. Joga muito em quadra coberta e tal. E aqui a gente começou já a ter quadra coberta justamente para quebrar essa questão de... Porque do resto é um esporte como outro qualquer. Tu joga vôlei hoje no inverno, tu joga tênis no inverno, dá para jogar beat tênis também no inverno, né? Tranquilo. Só tem que adaptar, claro. Maravilha. E só um detalhe, hoje já é jogado beat tênis no mundo, em mais de 45 países. Que é até que nós já estamos chegando perto de poder pleitear uma modalidade na Olimpíada. Pode se tornar, talvez, até uma modalidade límpica, é verdade. Eu acho que sim. Acho que sim. Sem dúvida. Bom, só lembrando então o serviço. Ocorre nesse final de semana o circuito... Circuito Brasileiro de Beat Tênis. Brasileiro de Beat Tênis, no União, né? No Grêmio Náutico União, tem uma premiação em dinheiro também para a categoria profissional. Tem 5 mil reais de premiação e mais todas as categorias amadoras. Nós temos categoria A, B, C, por idade, até 14 anos, dupla mista, dupla masculina, dupla feminina. É aberto ao público. Totalmente aberto ao público. A partir de que horas? Nós começamos na sexta-feira, tardinha, a partir das 18h, e depois, final de semana, a partir de 8h30 da manhã até a noite. No sábado e no domingo. E em outubro, então, ocorre o Mundial de Beat Tênis aqui na capital. Imperdível esse Mundial, David, porque realmente vão estar os melhores jogadores do mundo que vão estar aqui. Maravilha. Enquanto chegar mais próximo ali, a gente faz uma divulgação também. Espero que sim, espero essa oportunidade. Com certeza. Aurélio Melo, que é diretor da Federação de Beat Tênis aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar do importe novo aí, que a gente está trabalhando com o maior carinho. Sem dúvida. Estamos de portas abertos. Obrigado, Aurélio. Obrigado, meu amigo. Obrigado, hein. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.